Ok, agora o Lucas e você. Eu já tô suando. Não destruir tudo, hein? Eu sou bom nisso daqui, Cici. Você vai ver. A sensação é que você tá aprendendo a andar de bicicleta de novo. Bom dia, Cici. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem e você? Tudo bem também. Onde estamos indo agora? Então, estamos indo para Inmotion. É uma fábrica para produzir bike elétrica. Que legal. Bicicleta elétrica. Eu sempre quis andar numa bicicleta elétrica. Nunca andei. Sempre quis ter uma bicicleta elétrica. Nunca tive. E acho que por uma coincidência, ou nem tanto assim, a gente tá dentro de um táxi, de um táxi elétrico, né? Um carro elétrico. Sim, porque aqui na cidade de Shenzhen, o táxi já trocou praticamente todo para esse tipo de carro elétrico. Ok. Estamos indo para a fábrica de bicicleta elétrica num carro elétrico. Cici, deixaram a gente sozinha com esse monte de bicicleta elétrica aqui. É tudo meu agora. É, vai ser um pouco difícil de levar para casa. Não, gente. Eu já sou ruim de andar por bicicleta normal. Imagina tudo isso. Mas, Cici, eu acho que andar de bicicleta elétrica é mais fácil do que bicicleta normal, porque você não tem que pedalar. Será? Eu acho que isso é mais parecido com uma bicicleta normal. Então, será que eu começo com isso? Porque parece mais facinho. Olha, Cici, eu tô vendo essa bicicleta e eu já tô pensando, hum, ela é bem pequenininha. Tá com vontade de colocar na mala e levar para o Brasil. Será que dá? Pois é, eu quero também. Mas acho que não tá para levar na mala, porque a bateria não pode entrar no avião, né? Nem pode despachar. Então, não pode. Mas você pode comprar no AliExpress. Inclusive, eles convidaram a gente para fazer essa série de visitas às fábricas aqui na China. Essa é a segunda fábrica que a gente está visitando já, que é chamada InMotion sobre bicicleta e tudo isso elétrica. Eu quero testar isso. Vamos ver se dá para testar, porque dá para mover. Ele não tem aquele negócio de pedalar. É uma bicicleta do futuro, não tem pedal, uai. Bom, gente, agora eu vi que aqui tem um botão de ligar. Então, imagino que se eu ligar, ele vai andar, não sei. Mas aqui tem um ligar e desligar. Então vai, Ceci, tá ensaiando o quê aí? A gente quer ver você cair. Ligou, ligou. Ligou. Tá verde. Bateria, indicador. Eu só tenho uma coisa para falar. A Ceci, ela não gosta muito de andar de bicicleta normal, que tem pedal. Ela fala que ela não sabe. É uma mentira, ela sabe andar de bicicleta, mas ela fica com medo de bater nas outras pessoas na rua. Eu fico desesperado. Vai, Ceci, anda aí. Não, eu quero andar também, só aqui. A gente quer ver você cair. Peraí, 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 peraí. É aqui. Nossa, peraí. Muito rápido. Quero ver você andar sem colocar esses dois pés no chão aí. É, acho que é aqui. Esse lugar é para colocar, na verdade. Ah, deixa aí, vai. Eu quero. Tá, tá bom. Gente, sempre quis andar numa bicicleta elétrica. Agora vai ser minha chance. Ok, e aí eu viro aqui. Ah, já senti o poder. Não destruí tudo, hein. Eu sou bom nisso daqui, Ceci, você vai ver. Calma aí, tô pegando o jeito, tô pegando o jeito. Já tô indo sem o pé no chão, igual você tava, Ceci. Ainda tô um pouco desequilibrado aqui, mas... Olha que legal, gente. Dá vontade de ir mais rápido. Uou, muito legal. É a primeira vez você andar com a bicicleta elétrica também? Primeira vez. Ó, então aqui, se mexer aqui, ela já vai andar pra frente. E aqui eu acho que tá mostrando o nível de bateria, ela tá toda carregada. Aqui tem um botão de ligar e desligar. E aqui tem o botão da luz. Liga, desliga. E a buzina? Se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí. É aqui e aqui, você coloca o pé quando você tá andando e o pneu, deixa eu ver. Será que tem ar aqui dentro? Ou é um pneu sólido? Não, tem ar, olha aqui. Aqui tem um biquinho de colocar o ar. E essa é a bateria, que é o motor desse bicicleta. Ceci, tem várias outras bicicletas e skates e patinetes elétricos ali. Aqui eu acho que é um parque de diversão. Não é uma empresa pra mim. Olha, gente, eu tô olhando aqui embaixo, parece um disco voador, cheio de luzes piscando. Parece que vai decolar, hein, Ceci? Tá pronta? Vamos ver. Ah, Ceci vai cair, com certeza. Meu, não consigo. Colocar um pé. Aí pegar o equilíbrio. E aí vai. Gente, não, não, não. Ih, Ceci, você não vai nem sair do lugar. Olha, enquanto a Ceci tenta, o amigo ali, o nosso amigo Chan Lien, dá um show. Ok, agora o Lucas vai ser. Eu já tô suando. Eu não posso pular assim direto? Não, não, não. Ai, não, 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 não. Não, 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 não. Ai, porra, Ulisse. O que é disso? O homem get you, I'm in. Perdi o equilíbrio, bati aqui na mesa, derrubei a água. Mas assim, a sensação é que você tá aprendendo a andar de bicicleta de novo. Olha, gente, ele me contou que esses luzes ao lado, tá vendo? Você pode fazer o luz que você quiser com o aplicativo. Pessoal, você que tá assistindo aí, isso daqui é verde ou é azul? Eu tô vendo azul. A Ceci tá vendo verde. É verde, gente. É azul, gente. Demais, né? Agora vamos dar uma olhada o equipe jovem dele. Alô, galera. Olá. Meu nome é Alex. Meu nome é Joey. Oi, Joey. Agora ele tá ensinando português para funcionários. Meu nome é Lime. Hum, shonen ha ha. Putsua. Meu nome é Kenny. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Ah, shonen ha ha. Meu nome é Tayofei Charles. Muito bem. Tais ou ninhau. Ah, Line becauseirolo você tem um standpoint deмер ž Näolar? Duas comandou que ganhar dinheiro há evangelização de televisão? Eu WrestleMania um em 3,000-4,000 à segunda maior thing, lo suceder. Ou seja, as siz do no sempre, like US$5,000abile green звou elas no mínimo? Essa perspectiva de emergência da inst Wi-Fi al호ria, assimilante para te divertir uma das-tipões ambasКo. Existindo asheim Ranhança noaras do seu uso da nos filmes. O uso de muitos da air muito bem gente você tá vendo eu já consegui andar o patinete elétrico é muito fácil tipo só subir em cima até eu que sou muito ruim de esporte consegue eu acho que todo mundo consegue me acredita agora se eu quero ver você conseguir igual ele tá fazendo ali ó você acha que eu consigo agora perguntei primeira coisa se você quiser trabalhar que você tem que saber andar é isso é um tipo é quesito deles mas claro eles tipo treina as pessoas novos e aí eles têm duas horas por semana só pra você brincar maravilha né sério o cc posso tirar umas férias do pulo muralha pra procurar um emprego no e-motion autoriza por exemplo agora você pode testar tá bom então era tudo que eu queria me filma aqui que eu quero brincar já cansei de filmar quero brincar então vem aqui que deixa mostrar uma coisinha pra você eu fiquei curioso porque só tem dois botões aqui um aqui um aqui se você apertar os dois juntos e segurar durante três segundos ele vai desligar agora pra ir pra frente se aperta esse daqui faz uma forcinha pra frente aí ele já entende que você quer andar e começa a andar uhul hi bom e compra para onde você aperta aqui tem um sinal de mais aqui tem um sinal de menos mas mas e menos isso esse menos é tipo um trem bom gente eu posso brincar esse patinete elétrico aqui o dia inteiro mas agora a gente vai para outra parte de vídeo que é muito muito legal também que é mostrar passo a passo como foi muito esse bicicleta elétrico ou patinete elétrico lá na fábrica do e-motion e esse é nosso principal objetivo é mostrar pra vocês né como é feito os produtos aqui na china muito bem estamos dentro da fábrica isso mesmo e hoje a mostrar praticamente duas líneas ok é uma linha de monociclo e uma linha de patinete elétrico e aqui eu perguntei né pra nosso diretor pode se chamar pãozum ok ahahahah 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 a patinete elétrica que eu testei lá ok gente deixa eu contar um secreto eu vim aqui até a china com certeza eu consegui um desconto muito especial para vocês que está assistindo esse vídeo se você quiser andar né esses produtos pode clicar no link que estou deixando aqui e pegar um cupom tudo começa aqui então esse parte está produzindo cada um uma peça do patinete ok então cada um vai deixar no linha no meio também do bem devagar porque a produção é não é tão rápido porque uma coisa muito grande aí passa para trás e tem uma pessoa nem um equipe vai montar tudo e depois a gente vai mostrar esse ele está fazendo sabe aquela portão de acelerar e lugar de freio cada um tem que fazer um teste como falar pressão de de energia é a pressão a quantidade de força que você coloca no botão para ver se ele está funcionando direitinho isso mesmo agora lucas me explicou essa pessoa está fazendo uma coisa que muita pessoa teve a conhecer né eu consigo ver que é onde segura sua mão pessoal esse parte o patinete parte frente já está praticamente pronto e agora ele só está colocando um que estão e aí vai passar para trás olha pessoal esse parte faz mais barulho porque esse é um parte né que precisa ser igual seu peso no patinete por isso né precisa ser bem forte tá vendo quanto ferro aqui olha gente aqui tem as rotas sem isso você não vai conseguir andar né então praticamente esse é um parte mais importante de qualquer transporte qualquer veículo também um patinete elétrico e essa pessoa está colocando né parte de frente e junto com uma rota gente eu percebi uma coisa aqui cada parte a pessoa é muito capacitado porque por exemplo esse ele não só simplesmente colocar ele precisa ligar os botões porque é elétrico então pessoa tem que saber o mínimo conhecimento sobre energia eletricidade né imagina você colocar um fio errado então não vai ligar olha a gente uma rota do patinete dirigindo mas não é então não sei se você percebeu esse pneu né ele é diferente ele não precisa colocar ar tento porque tem vários buracos também do eu esse na verdade é uma filha para atrás do patinete porque ele tem duas pneus né atrás quando ele precisa segurar muito peso então esse tipo de pneu ele consegue segurar muito peso e não vai explodir o pneu que é muito muito perigoso então é por causa de segurança ou gente aqui já terminou né o patinete já está pronto e daqui para frente vai levar na caixa e vai levar para as pessoas que comprou agora vamos ver a segunda linha que é o monociclo essa palavra eu aprendi hoje monociclo mas em chinês ele chama du luenche tipo um carro com uma roda só é muito óbvio né monociclo du luenche e vamos ver também começa aqui ele funciona mais ou menos igual né cada um faz uma peça e no final vai montando juntos gente tem uma coisa aqui eu acho que é uma bateria será que eu vou perguntar para o nosso diretor é um grupo conjunto de bateria acertei porque tem cara de bateria né agora eu perguntei né precisa quanto tempo para carregar essa bateria ele falou que precisa três horas para carregar e você pode andar 80 quilômetros de sua casa até seu trabalho tem 80 quilômetros e sim não com certeza menos então eu acho que todo mundo pode andar esse monociclo para seu trabalho bom então aqui elas vão pegar essas estruturas externas né que é a capa protetora parte externa do monociclo e vai encaixar a bateria dentro né vão começar a fazer os primeiros encaixes aqui bom já tem a bateria dentro já tem a capa o segundo precisa ligar os fios então chegou parte dos fios tem vários fios aqui gente o diretor falou que esse é um parte mais fácil gente ele falou que eu posso testar será que eu consegui vamos ver bom gente assista causando aqui na fábrica ela pediu pra tentar fazer o trabalho de uma pessoa na linha de produção não sei se ela vai atrasar tudo o trabalho do pessoal aqui mas vamos ver como ela se sai então esse parte na verdade é colocar a lâmpada lembra é se parece um descovador ele tem vários lâmpadas tem azul verde e esse parte que vai fazer esses lâmpadas de uma fita de led né o leite sim gente tô muito ansiosa e eu tô fazendo um parte de mono mono ciclo até não consigo mais falar é o último tá acabando que ela toda minha porque como meu trabalho fala muito bom pessoal parece que esse está procurando trabalho aqui na china e olha a gente eu não conheço nada disso vocês conhecem esse é como se fosse a cabeça do monociclo e esse vai deixar tudo funcionar então é coisa muito muito importante mesmo gente que roda pesado deixa eu pegar uma esse tem mais de três quilos com certeza do zon pelo menos cinco que eu falei é muito pesado aqui dentro tem bateria também por isso é tão pesado agora eu entendi o que essa pessoa está fazendo ele está colocando o parte né de fora na rota e está vendo se ele está exatamente assim reto e tem um computador aqui para ver tem que ser retinho porque é um mono ciclo né não pode ser torto bom esse é um parte que ele vai testar na primeira vez se está tudo funcionando e colocar onde colocar o pé depois de colocar um pezinho e já está pronto e ele vai testar a última vez e ele vai colocar aqui pronto para embrulhar pronto mais um monociclo e no final funcionário vai pegar um monociclo e vai dar uma volta para ver se está tudo funcionando olha eu funcionário está vendo eu quero andar assim também bom gente estamos chegando no final você já viu como é um patinete e um monociclo é feito passo a passo e um produto vai para essas caixas e vai para depósito levar para o mundo inteiro e nosso vídeo vai terminar aqui no final eu tenho uma dúvida você já andou alguma coisa elétrica o pai que patinete ou monociclo deixar comentário comigo ok e não esquece se inscreve no canal e companhia nosso sério me també rather muito obrigado nos outros dias o pão foi muito gente eu e eu e esse não se houve está rápido